Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Mayara Roberta Martins. Seja bem-vinda, Mayara. A Mayara é formada em turismo pela Universidade Federal de São Carlos, Campos de Sorocaba. Depois ela seguiu no mestrado no Rio Grande do Sul e é sobre desenvolvimento rural. E agora no doutoramento ela continua suas pesquisas no âmbito do ambiente e sociedade, sempre com esse tema da interface entre turismo, desenvolvimento ambiental. E em particular a Mayara é uma estudiosa da juventude, em sua relação, juventude em geral, mas em particular juventude no campo e sua relação com o turismo. E ela tem estudado bastante o estado de São Paulo e o estado de Santa Catarina. Então gostaria de começar, professora Mayara, com a questão da ligação entre turismo e juventude no campo. Porque nós normalmente quando pensamos em turismo, nós pensamos em algo eminentemente urbano, primeira questão, e segundo, não necessariamente o associamos à juventude. Então, eu acho que os dois termos aí, quer dizer, juventude no campo, como é que se dá essa relação de turismo e juventude no campo? Então a questão do turismo apareceu muito no início, com os trabalhos de campo que eu realizei desde a graduação pela FAPESP, que eu participei de um projeto de pesquisa jovem pesquisador, da professora Célia Futema. E logo nas iniciativas de campo, a questão do turismo partiu muito da comunidade. deles, principalmente, buscarem novas alternativas, novas formas de que esse jovem permanecesse no campo. Então daí que me surgiu a ideia de tentar combinar tanto a atividade turística com foco na comunidade, dessa construção coletiva, dessa ação coletiva em prol de uma atividade combinada, atividade agrícola. E que os jovens pudessem estar sendo inseridos nessa atividade, não só como protagonistas no sentido do trabalho, mas também da ação da gestão mesmo, da atividade turística, e coordenada com a questão da conservação, deles se apropriando do próprio espaço e recebendo esses visitantes de forma que não fosse tão agressivo, o meio ambiente e a própria questão de associativismo deles. Então por isso que me interessou muito a questão do turismo, enquanto uma estratégia que eles precisam estar dividindo funções, coordenados, e a questão da juventude, que cada vez mais tem tido a atenção das políticas públicas. É, porque justamente o que acontece é que, historicamente, a migração do campo para a cidade foi muito intensa, tem sido sempre muito intensa. E, além de tudo, evidentemente que os jovens são esses que abandonam primeiro o campo. Então, essa sua investigação vai no sentido justamente de maneiras de se fazer com que as pessoas tenham outras opções que não a migração. Agora, no caso específico, a professora estuda, em particular, o Estado de São Paulo e Santa Catarina. Eu gostaria de perguntar se há características próprias de cada um dos lugares, se há diferenças que a professora poderia nos destacar. Sim. No contexto de São Paulo, eu investiguei alguns casos do turismo associado a assentamentos rurais, que tem sido um pouco assim, que eles têm utilizado o turismo como uma forma de divulgação desses espaços, recebendo escolas de ensino médio, superior, enfim, pesquisadores, para fazer atividades de campo. Então, nos assentamentos aqui em São Paulo, tem algumas iniciativas, principalmente aqui na região de Campinas. Sumaré foi um dos assentamentos que eu visitei, que tem uma gestão modelo até dentro dos assentamentos do Estado de São Paulo. Depois, no trabalho... Nesse caso específico, então, que é um modelo, que é o Sumaré, como seriam as características, para a gente ter uma noção mais clara? Sim, as características é que os jovens até têm iniciativas junto ao Conselho Municipal de Turismo. A cidade coloca esses assentamentos como atrativo turístico, então eles têm um pouco dessa coordenação, combinada com o local e com o próprio assentamento recebendo esses turistas. Então, eles conseguem, através de alguns editais, construir e adaptar algumas estruturas desses assentamentos para estarem recebendo. Esses turistas, normalmente, eles ficam nas casas dos assentados e, normalmente, é o estilo de turismo de um dia, que eles vão, visitam, as comunidades oferecem um almoço e eles compram também os produtos da agricultura familiar. Isso é uma experiência bem sucedida. E no caso de Santa Catarina, como que tem sido? No caso de Santa Catarina, o roteiro que eu investiguei no mestrado chama Acolhida na Colônia, que é uma experiência que já vem, desde 1998, sendo implementada, principalmente em Santa Rosa de Lima, que foi o município que eu investiguei. E eles têm uma estratégia de desenvolvimento territorial, que não só em Santa Rosa de Lima, mas nos outros municípios foram desenvolvidas, ações desde a questão do receptivo, de preparação dessas propriedades, eles se associaram, eles têm uma fundação para o turismo rural, que lá eles chamam de agroturismo. Dessa experiência, eles trouxeram da França, esse modelo do agroturismo da Acolhida da Colônia. E tem outros países também, esse mesmo tipo de modelo, com as mesmas características, com o mesmo logotipo, em que eles oferecem essa junção da agricultura familiar, de caráter orgânico, associada ao turismo. Qual região do estado de Santa Catarina? É uma região muito próxima de Florianópolis, uma região um pouco mais montanhosa, com características associadas à migração alemã. Então, meio que assim, eu verifiquei que por conta já de outras iniciativas, as associações que dão esse histórico, de eles terem essas iniciativas mais em prol do coletivo, que o turismo surgiu também e com esse histórico eu considero que ali foi bem sucedido em termos de atividade turística. Então, eles estão nesse passo de justamente juntarem mais atividades que o jovem possa estar se inserindo e sucedendo nessas famílias que investiram parte dessa receita que eles têm. Quer dizer, uma sustentabilidade, não só ambiental, como econômica, para que as pessoas continuem, possam continuar o seu modo de vida. Agora, a professora mencionou dois exemplos muito distintos, porque, num caso, é um assentamento, quer dizer, uma política pública feita pelo Estado e que, portanto, é um tipo de assentamento planejado e baseado no Estado. E, no outro lado, é uma comunidade tradicional de imigrantes que justamente também está se aproveitando disso. Agora, eu perguntaria, nesses dois casos, a relação com o ambiente, com o meio ambiente, quer dizer, em que medida, tanto no assentamento quanto no caso da colônia, como se dá essa relação de uso sustentável do meio ambiente. Até porque, historicamente, aqui no Brasil, nós sempre tivemos uma destruição ambiental muito desenfreada. Então, além da área em Sumaré, eu fiz a investigação na Floresta Nacional de Ipanema, nos assentamentos de entorno. Então, o que a gente pôde investigar é justamente que eles percebem, essa relação direta do turismo e a conservação natural, né? Tanto que eles querem, eles próprios, gerenciar essa atividade, quando eles veem que estão recebendo muitos fluxos ou está tendo uma degradação, eles já começam a se autorregular, né? Então, eles percebem que a atividade serviria como uma iniciativa de impacto reduzido, né? Tirando um proveito econômico, né? Tendo esse beneficiamento econômico e associada à conservação futura, né? Que as próximas gerações possam ter também essa atividade associada à conservação. E no caso de Santa Catarina, né? A própria paisagem também ali influencia. Tanto que eles querem desenvolver mais essa questão do turismo de aventura, turismo ligado à natureza, com trilha, essa percepção mesmo ambiental, né? Com essa relação tanto associada à produção quanto à própria paisagem ali do Rio Grande do Sul. Aqui no caso de Ipanema, que é na região de Sorocaba, aqui no estado de São Paulo, é uma região naturalmente muito bem localizada em relação aos grandes centros. A mesma coisa se refere à comunidade Santa Catarina, que está próxima do aeroporto de Florianópolis e tal. Então, o que eu perguntaria agora, nessa linha, é assim, como se há mecanismos de que os turistas de grandes centros, porque estamos, no caso de Ipanema, está no entorno de uma região com mais ou menos 30 milhões de pessoas que vivem nessa região, né? Então, se há mecanismos, se há de divulgação, porque muitas vezes é muito pouco divulgado, sabe-se muito pouco desses locais, fora das pessoas que justamente já estão mais interessadas em alguma coisa ambiental ou cultural. É, esse é um grande desafio, é a questão do marketing, divulgação, né? Comunicação. Acho que por isso também, talvez, o jovem seja esse mediador da comunicação, né? Porque eles realmente relataram que, às vezes, os municípios vizinhos ou até outras regiões não conhecem essas iniciativas, né? E, muitas vezes, a gente acaba sendo informado pelas redes por estar envolvido no tema, né? Então, que justamente eles querem associar essa questão do fluxo turístico, de estar numa região favorecida turisticamente, né? Enfim, de outras formas de turismo de massa, mas que eles querem ter um turismo um pouco mais direcionado para o foco ambiental. Então, essa questão da comunicação é um desafio que vem sendo travado por essas comunidades, né? Talvez inserir outros meios, tipo mídias, redes sociais, que eles possam justamente estar divulgando esse sorteio. Agora, eu pergunto justamente em termos institucionais, porque institucionais eu penso nas secretarias de turismo, tanto dos municípios quanto do Estado e do Ministério do Turismo. Quer dizer, em que medida existe ou não meios institucionais para além do que você disse que seria a divulgação individual, quer dizer, o uso de meios de divulgação social pela internet, isso é uma coisa boa, mas, ao mesmo tempo, é bastante limitado porque você não tem uma política pública que faça com que haja esse direcionamento. Como é que a professora veria essa questão da institucionalização desse turismo? No caso da acolhida, eles receberam, desde o início, um edital do Ministério do Turismo direcionado para essas iniciativas. Eles fazem... A acolhida na colônia é considerada o turismo referência em termos de turismo rural, porque tem uma linha que é direcionada ao turismo de base comunitária. Então, tem várias iniciativas em âmbito nacional e a acolhida na colônia foi um desses destinos direcionados pela política pública ministerial. Então, eles recebem esse apoio e, tanto quando eu estava em campo, eu observei o quanto que essa questão institucional, tanto o Ministério do Desenvolvimento Agrário como o Ministério do Turismo, eles desenvolvem ações coordenadas e direcionadas para esse roteiro. A questão, talvez, seria até uma questão de pesquisa, como isso está sendo divulgado mesmo em âmbito nacional, porque se você entrar no site, tem lá esse direcionamento do Ministério para esse destino em Santa Catarina. Já nos assentamentos, seria uma divulgação mais municipal, regional mesmo. Não tem uma política pública tão mais direcionada para esse turismo. Antigamente, tinha até dentro do próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas ainda está sendo desenvolvido por outros meios. O desafio, Mayra, é grande porque é o seguinte, o fato de você ter a divulgação institucional, por exemplo, no Ministério, ou na Secretaria do Turismo, ou na Secretaria do Turismo do Estado, não é dessa maneira que as pessoas conhecem o turismo. As pessoas conhecem o turismo pelo meio dos agentes de turismo. Você tem todo um setor turístico que esse é a chave para você conseguir qualquer tipo de êxito, mais do que ninguém que vai fazer uma viagem turística frequenta páginas de Ministério ou de Secretaria, ou muito menos no município. Então, era nesse sentido que eu digo que, para além da questão do apoio institucional, que seguramente você mencionou, no Ministério, é importante, mas a fazer essa ligação com os agentes do turismo sem o qual nada funciona. Mas eu queria agradecer muito, Mayra, a sua participação no programa, porque é um tema muito pouco explorado, justamente, a pouca visibilidade desse agroturismo, principalmente de base comunitária. Então, foi uma satisfação recebê-la e tenho certeza que o público aprendeu muito. Obrigada. E com isso, eu vou convidar todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.